Drinque com gin e morango? Não tem como não ser perfeito, né? Olha a belezura do morango blue gin. A gente vai começar pegando essa taça aqui que é bem chique. O xarope de curaçal blue que a gente ensina a fazer no nosso curso. A Red Bull de coco pra trazer um gás pro drink. E esses morangos aqui. Ai, não pode esquecer do gin, hein? Vamos nessa. Vamos encher bem essa taça de gelo até a borda. Pra começar os trabalhos. Um quarto de dose de xarope de curaçal blue do nosso protagonista. Uma dose de gin. Vamos completar aqui com a Red Bull de coco. E dar aquela mexidinha pra misturar os sabores. Pega um morango e corta umas fatias sem perder o dedo. Vamos colocar aqui de decoração dentro do drink. E vamos colocar aqui, ó, uma fatia de laranja. Pra ter um aroma cítrico e ficar bonito também, né? Canudinhos de papel pra salvar o planeta Terra. E tá pronto o morango blue gin. Meu amigo. Se você queria um drink bonito e saboroso, venha pro lugar certo. Então faz aí, tira uma foto e marca arroba drinqueiros. E posta na sua rede que a gente vai postar na nossa página. Bora virar drinqueiro. Aprecie com moderação.